Agora vamos observar o Leandro comendo sua terceira Armageddon. Observe bem o olho do menino. Os olhos do bebê. Não é que nem o homem. Não é que nem o homem. Não é que nem o homem não é que nem o homem. Vamos ver o próximo número aqui, Mike. Vamos ver o olho. Vamos ver o olho. Obrigado.